Para começar, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou muito insatisfeito com a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de bloquear o aplicativo Telegram. A medida já foi derrubada pelo próprio ministro, mas acabou criticada por Bolsonaro, que se diz vítima de uma perseguição implacável por parte de Moraes. De acordo com o presidente, houve momentos difíceis na relação entre os dois no ano passado, quando ocorreu o julgamento da cassação da chapa presidencial de 2018 por desinformação. As declarações de Bolsonaro foram dadas em entrevistas à Jovem Pan News. Na última sexta-feira, Moraes determinou o bloqueio do aplicativo em todo o país depois de inúmeras tentativas de comunicação do Supremo Tribunal Federal com os responsáveis pela plataforma. A medida foi revogada ontem, já que os requisitos impostos pelo ministro, pelo Supremo, foram cumpridos pelo Telegram, a exemplo da nomeação de um representante da plataforma aqui no Brasil.